O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade a mais 72 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a pasta, 128 pessoas ainda seguem detidas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou prisões preventivas e concedeu liberdade provisória para mais 72 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Segundo o ministro, os acusados terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, além da proibição de utilização de redes sociais. Além disso, também não poderão se comunicar com os demais envolvidos nos atos, por qualquer meio. Na ação, o magistrado considerou que não estava mais presente a possibilidade de reiteração do crime e passou a ser inexistente o risco de interferência na produção de provas. Até o momento, seguem presas 128 pessoas, sendo 115 homens e 13 mulheres. No total, 49 pessoas foram detidas entre os dias 8 e 9 de janeiro. Após os atos, outras 79 foram presas em operações policiais realizadas nos últimos meses. Em setembro, o ministro deve liberar as primeiras ações dos atos golpistas para julgamento no STF. Caberá à presidência da corte marcar a data da análise no plenário. Vamos agora para o nosso destaque internacional. Medellín, na Colômbia, cidade conhecida pelos cartéis de drogas, foi tomada por centenas de arranjos florais no encerramento de um tradicional festival que acontece desde 1957. Acompanhe. Medellín foi tomada por coloridos arranjos florais. A cidade colombiana viu passar o tradicional desfile de cilheteros, que encerra o Feira das Flores, que remonta a 1957. Na celebração, os camponeses recorrem às avenidas, carregando nas costas as cilhetas, uma espécie de suporte de madeira para os arranjos que podem chegar a 70 quilos. Para mim, ser cilheteira significa muita alegria, muito entusiasmo. Levamos isso no sangue porque continuamos a realizar o que as pessoas faziam, trazer flores aqui para Medellín. Já estou com 75 anos e me disseram para entrar na Parada dos Idosos, mas enquanto eu puder, vou continuar com a minha cilheta. Ela tem me dado muitas coisinhas e também eu tenho viajado para muitos lugares. Todo ano faço minha armação com todo o amor da minha vida, com o coração. Mais de 500 cilheteros participaram do desfile, testemunhado por dezenas de milhares de pessoas em Medellín, que é chamada pelo Clima da Cidade da Eterna Primavera. Vem ao desfile dos cilheteiros porque, sei lá, hoje é o dia que me sinto mais pertencente ao departamento de Antioquia. É espetacular ver esses cilheteiros carregando todos os arranjos pesados. São como os heróis. Quando eles andam por aí, é a emoção das pessoas, vendo aquelas cores das lindas flores, a biodiversidade. Aliás, esse é um momento inesquecível para todos os países. A Feira das Flores e os cilheteros foram declarados patrimônio cultural da Colômbia. Coisa mais bonita de se ver, né? Um ambiente que ocorria tantas coisas ruins, agora foi tomado por um campo de flores. Que vejamos mais notícias assim, né? O RB News de hoje fica por aqui. Até mais! O RB News de hoje fica por aqui.